Já temos então a confirmação de duas mortes. Um desses mortos acabou sendo trazido aqui para o hospital onde a gente fala ao vivo com você, o Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. Além dessa pessoa que acabou falecendo, a gente teve uma outra pessoa que também morreu que estava no hospital de bom sucesso, passando por cirurgia. Essa confirmação chegou agora há pouco da assessoria de imprensa do hospital. Vamos recapitular para você todas as pessoas que infelizmente sofreram ainda mais, não só o terror que a gente viu nas imagens agora há pouco, mas sofreram com os tiros que foram disparados para tudo que é lado. Nessa operação, como a gente comentou, como você comentou, fracassaram e da polícia, onde os policiais acabaram ficando presos dentro da comunidade, conseguiram sair horas depois apenas. Bom, para começar, a gente teve um paciente que foi transferido aqui do hospital onde a gente conversa com vocês, o Hospital Moacir do Carmo. A gente acompanhou essa transferência e aconteceu há cerca de uma hora e meia. A gente tem imagens da ambulância saindo daqui. É o Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, teve perfuração no crânio. Agora há pouco a gente confirmou com o hospital Adão Pereira Nunes como que está a situação por lá. A única informação que a gente recebeu agora há poucos minutos é que ele está passando por cirurgia e então a gente sabe que ele saiu daqui em situação gravíssima e está sendo operado então nesse momento sem mais detalhes. A gente teve também o Alaide dos Santos Mendes, de 24 anos, teve uma perfuração na coxa direita, foi trazido aqui para o hospital em Duque de Caxias, já foi liberado, teve acompanhamento médico, saiu daqui junto com a família. E infelizmente aqui no hospital tivemos o registro do homem que morreu, o Paulo Roberto de Souza, de 60 anos. O Paulo Roberto, gente, ele era motorista de aplicativo. A gente tem imagens do carro dele, o carro que foi baleado. Ele estava numa corrida naquele momento. O passageiro que estava atrás prestou socorro, foi para o banco da frente, pegou o volante e trouxe o Paulo Roberto aqui para o hospital, mas infelizmente já chegou aqui em óbito. O carro dele estava aqui agora há pouco, os policiais já levaram para que fosse feita a perícia. A gente registrou também a chegada dos familiares dele, no momento que a filha descobriu que o pai tinha morrido nessa trágica manhã aqui no Rio de Janeiro. Ela que ficou muito abalada naquele momento. A gente, obviamente, conversou ali com ela, mas ela não quis gravar a entrevista. A gente respeitou esse momento dela. Conversamos com um amigo dele, que falou que ele deixa duas filhas. A esposa também passou por aqui. E o amigo falou que ele morava em Nilópolis. Era uma pessoa que estava ali fazendo um extra como motorista de aplicativo, tinha saído cedo de casa. Naquele momento estava em uma corrida, mas infelizmente acabou morrendo. Bom, atualizando os outros pacientes, agora com imagens do hospital de bom sucesso. Por lá a gente viu toda manhã uma grande movimentação. Movimentação também da polícia civil, entrada e saída de carros da polícia civil por lá, como você vê nas imagens. A gente tinha o Renato Oliveira, de 48 anos, que tinha sido atingido na cabeça, tinha sido atingido por lá. Há uma bala perdida que atravessou um ônibus. E infelizmente, agora há pouco, a atualização que a gente teve é que ele foi o outro morto. Então a gente está com duas pessoas que morreram nessa manhã. Além dele, a gente tem um outro jovem de 27 anos, que foi atingido no braço, que também está no Hospital Federal de Bom Sucesso. E um outro homem de 27 anos, atingido no quadril, que também foi atingido no Hospital Federal de Bom Sucesso. E está lá sob escolta da polícia, porque segundo informações que a gente teve, também era um criminoso envolvido nessa troca de tiros, que ficou balhado.